King, o fogo selvagem, é um grande astro dos piratas das feras e um dos três homens conhecidos como calamidades e considerado um dos braços direitos do próprio Kaido. Ele pertence a uma tribo extinta da qual é o único sobrevivente e um confronto com Sanji surge nesse ponto para nos mostrar mais do real poder do homem que se dirige a Kaido como um igual. O que aconteceu nesse confronto? Como o King pode ser catalogado nos reais níveis de força de One Piece? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que episódio interessante, eu duvido que você não sorriu no final daquela cena da moto do Frank. Simplesmente épico. Agora King e Sanji, o que realmente aconteceu? O que o anime adicionou? Como funcionam os poderes do fogo selvagem? Qual o seu nível de força? O que o anime mostrou? Foi real? Ou tem algo a mais por trás de King, a calamidade? Assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, então entra aí para a pior geração. Se inscreve no canal. Inscritão que é manganático, já dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês todos, os segredos de One Piece 998. Então vamos lá, nosso episódio começa dentro do salão do castelo de Origashima. E eu gosto bastante de King e Queen interagindo, porque eles lembram bastante as interações de Sanji e Zoro. Isso é deveras bom. Shinobu tenta libertar Momonosuke utilizando seus poderes de amadurecer as coisas, mas o King nota. E joga Shinobu para fora do palco. No entanto, naquele momento as correntes de Momonosuke foram quebradas. E então, Momonosuke voa para longe da cruz, indo em direção ao que parece uma queda certa. King decide executar o jovem ali mesmo, em honra ao nome de Kaido. King então se prepara para dar aquele belíssimo bicudão, um chute em Momonosuke no ar. Mas descobrimos que Sanji foi quem salvou Momonosuke em seu modo invisível. Por conta do traje de ataque, ele consegue parar o chute de King. Sanji elogia Momonosuke por toda a sua coragem e joga o jovem para Shinobu. E aqui temos o que alguns fãs podem interpretar como certos problemas desse episódio. O confronto de King e Sanji é estendido aqui no anime. Isso é muito bom pelo entretenimento, com toda certeza, mas pode soar ruim pela forma que foi conduzida. Primeiro, eu recebi algumas mensagens sobre o uso do mesmo frame da luta contra o Peijuan no episódio 925. E na verdade galera, reutilizar layouts é super normal e acontece de forma bem recorrente. Você talvez não tenha só anotado. Então não vejo problemas, até porque eles ainda nos brindaram com uma cena estendida desse confronto de Sanji e King. Creio que a maior questão a ser analisada aqui é o King parando Sanji com apenas uma mão. E um golpe que aparenta ser devastador e que o anime realmente o colocou como sendo. Ryusei Osoba Kick mostra o Sanji descendo em uma velocidade extrema, utilizando o acelerador de calcanhar do seu traje de ataque, dando um chute poderoso. E é poderoso o suficiente para criar uma cratera na capital das flores, na sua luta contra o Peijuan, que foi a primeira vez que vimos ele usar esse golpe. Porém meus amigos, aqui mora a grande pegadinha. Esse golpe não é canônico, ele não existe no mangá e claro que a animação exagera nos níveis. É só ver Zoro vs Kamazon. No mangá eles duelam e apenas se cortam. No anime tem uma explosão quase que nuclear acontecendo. Mas independente do golpe, eles não deveriam ter colocado o King parando Sanji com apenas uma mão. Então fizeram isso com o Ray e o Marco nos flashbacks de Oden, onde o Rei das Trevas para Fênix com dois dedos. Até aí tudo bem, Marco era um aprendiz e novato. Ray estava no auge, mas Sanji está longe disso e ainda estava com o seu traje. De qualquer forma, no mangá toda essa troca de golpes não existe, pois o canônico é que após Sanji jogar Momonosuke para Shinobu, o King já se transforma em Peter Anodonte e bate na parede junto com o Sanji. Então primeiro de tudo, notem o quão durão o King parece em todas essas cenas, mas nada tira o brilho de Shinobu amadurecendo as correntes, especialmente levando uma bela pancada de King e ainda tendo energia o suficiente para proteger Momonosuke depois de tudo isso. Eu confesso também que me emocionei bastante em como o Sanji elogia Momonosuke por revelar o seu nome naquele momento. É legal, pois o Sanji não tem orgulho do seu nome familiar e foi um dos poucos que foi gentil e atencioso com Momonosuke agora em Wano. Salvá-lo teria sido o suficiente, mas elogiar a bravura de Momo o coloca realmente em outro patamar. Claro que uma coisa que pegou todo mundo de surpresa sem dúvidas foi a faísca das lutas começar entre o nosso cozinheiro e King e a calamidade. Eu estou animado para que Sanji lute realmente com alguém tão forte como o King, mas independente do anime adicionar algumas cenas a mais aqui galera, é real a sensação de ficar preocupado em como o Sanji foi usado para nos mostrar o quão forte o King realmente é. Temos que lembrar que King é o primeiro comandante e o mais forte depois de Kaido nos Piratas das Feras. Ele chama o Yonko de Kaido-san. San é um honorífico geralmente usado para tratar alguém como um igual, um semelhante. Ele tem uma fruta e tanto e tem toda essa questão da sua raça lendária extinta que a própria Big Mom queria, somado às chamas misteriosas que ele cria. Pensem sempre na progressão de personagens, em como o próximo inimigo sempre é mais perigoso do que o anterior. Mesmo assim, o traje de ataque teria chances contra o King? Eu creio que sim. O Sanji foi atingido pelo Peijuan antes e sentiu apenas um leve formigamento. Ainda não vimos o Sanji utilizar o seu Diablo Jumbo ou mesmo o Real Memories, que é o ataque mais forte dele. Então, espero que tenhamos um pouquinho mais de Sanji, porém creio que Marco e Peros vão entrar em ação para barrar aí esse confronto. Por curiosidade, a torre que o King arremessa o Sanji é ao lado da torre que o Zoro cortou quando procurava pelo Luffy. É muito legal ver esses pequenos detalhes. Por fim, Luffy quer lutar contra Kaido no telhado, mas eis que surge Big Mom e bloqueia o seu caminho. Big Mom usa o ataque Elbafino, Yari e Koku. Luffy consegue se esquivar, mas o ataque penetra nas paredes do castelo de Onigashima indo em direção até o mar. Esse golpe é muito insano, galera, pois o Ikoku de Big Mom é muito semelhante ao poder de Dory e Brog. O ataque combinado chamado Hakoko, um golpe dito por ser algo imparável e que cortará qualquer coisa no seu caminho, até mesmo o próprio oceano. Big Mom usou isso sozinho e sem qualquer esforço. Luffy diz a Yamato para cuidar de Momonosuke e é engraçado inicialmente ver Yamato dizendo que Momo é o seu filho. Mas a fixação de Yamato em Oden pode ser uma mistura de admiração com toda certeza e ressentimento paterno com Kaido. Chegar ao ponto de chamar Momonosuke de seu filho é um meio preocupante e realmente sugere questões muito mais profundas nessa personagem. Outro ponto legal aqui são os samurais chocados ao verem o poder de Big Mom e se perguntando como eles conseguirão lutar agora que há dois inimigos no nível de Kaido. Olha que interessante, essa é a primeira vez que vemos um nível de força oficialmente comparado na série e também mostra como Big Mom se manteve fora do ano desde sempre. Big Mom então convoca Zeus de volta para ela, mas nossa gata ladra age mais uma vez tentando resgatar Zeus que está numa forma 2D. Inicialmente ele não quer ir, mas ele não pode recusar o chamado de Big Mom. Eis que surge então o Cavaleiro de Metal, o Motoqueiro da Liberdade e o Rei das Almas. São tantos momentos épicos nesse fim de episódio, mas tem um elogio suficiente aqui para o nosso Soul King de Viníduo Zeus em 2. Mesmo os usuários de Haki bem fortes, provavelmente teriam dificuldades para cortar a alma da Big Mom, mas o Brook tem a capacidade perfeita para combater a Mami e seus poderes. Essa cena é interessante porque a rejeição também de Zeus por parte de Nami parece ser muito baseada no medo e não em alguma condição ligada ao fato de que ele tem a alma de Big Mom. O que Yoda parece estar apontando aqui é que Zeus realmente tem livre arbítrio como visto quando Big Mom o chamou, mas ele continuou nos braços da Nami em primeiro momento. E se ele conseguir superar o seu medo da Big Mom escolhendo o Nami de boa vontade, ele finalmente se tornará livre para segui-la e livre para viver a sua própria vida. É uma variação do confronto de Jinbe contra Big Mom quando ele destemidamente deixou a tripulação da Yonko e escolheu Luffy. Big Mom governa sua família e subordinados sempre usando o medo e superar o medo significa liberdade, pois sem esse sentimento a Soru Sorunumi se torna inútil. Mas claro que isso não tira o brilho da grande cena do motoqueiro da liberdade batendo com a moto na cara da Big Mom. Eu adorei o Frank chavecador, nossa atropelei algo, mas não importa, contanto que não seja uma flor. Imagina o Frank no TikTok que a virar, mas é impossível não terminar o episódio com um sorriso estampado no seu rosto, essa cena é muito legal. Quantos personagens já derrubaram o Imperador, mesmo que por um segundo, Jinbe, Luffy, Queen e agora o Frank, é de contar nos dedos. E certamente isto será lembrado da sua recompensa. Eu achei esse episódio emocionante porque eu acabei me lembrando também do início das lutas de Ennis Lobby, que é o meu arco favorito. Onde Ichiro Oden enganou os leitores sobre quem vai lutar contra quem. Tudo o que vimos nesse episódio pode e vai mudar em um estalar de dedos. E é isso meus amigos, então para aqueles que não gostaram dessa animação The Sand vs King, não se preocupem, não é canônico, não acontece isto no mangá. E claro que eles querem sempre colocar mais entretenimento. Eu acho que o fato deles quererem mostrar que o King é realmente durão, forte pra caramba, é bastante válido, porque ele realmente é. Foi o único personagem que vimos se dirigir a Kaido como Kaido-san. E eu espero ver mais da história desses dois e claro, ver os reais níveis de poder de King. Para mim, um dos primeiros comandantes mais fortes de toda a série, com toda a certeza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, então deixa o like. Até a próxima, valeu por assistir, fui!